Fala galera da E-Rede, L11 aqui. Eu sou o cameraman do E-Rede, ninguém me conhece porque o Fred me esconde, me trancafia pra mim não aparecer em público. Eu sou um dos fundadores do E-Rede junto a ele, ele também esconde isso. E eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês de curiosidades do futebol e o rock'n'roll juntos. Primeira curiosidade, Elton John, ou Sir Elton John, como preferir, comprou o seu clube de infância, que era o xodó dele, o Watford, no final da década de 70. Mas atualmente ele só tem um cargo honorário lá como conselheiro, não apita nada mais no clube. Segunda curiosidade, no disco de 1986 do Iron Maiden, Somewhere in the Time, o disco é repleto de easter eggs na capa e na contracapa. Mas tem um específico, que é uma goleada que o West Ham aplicou no Arsenal de 7x4. Um placar que pode parecer um pouco inimaginável, mas o West Ham é um time extremamente tradicional da Inglaterra e foi celeiro de muitos jogadores ali que foram muito importantes pra conquista da Copa de 1966, naquela controvérsia final da bola que bateu ou não no gol, na trave que entrou no gol ou não. Terceira curiosidade, também envolvendo o Iron Maiden, o baixista Steve Harris, lendário baixista do Heavy Metal, ele fez testes para o West Ham, o time do coração, passou, foi chamado, mas ele acabou recusando por conta que ele decidiu seguir, graças a Deus, a carreira da música. Quarta curiosidade, o Black Sabbath, todos os membros são de Birmingham, em Aston, eles são muito fãs, apaixonados, principalmente o Ozzy e o Geezer, e tanto que o Geezer acabou perdendo um dos clássicos crucifixos que eles utilizam, feito pelo pai do Ozzy, que era metalúrgico, ele acabou perdendo uma comemoração de um jogo lá, nunca mais viu, acho que só o Ozzy tem o crucifixo original até hoje. Quinta curiosidade, o vocalista do Led Zeppelin, Robert Plant, ele tentou jogar também no Overhampton, não conseguiu, mas ele acabou se tornando uma espécie de conselheiro do clube até hoje, por conta da fama também do Robert Plant. Tem até uma fotinha bem legal, assim que... um pouco... sexualmente atrativo, ele de cuequinha ali, jogando uma bola, aquelas madeixas loiras, não julgo. Agora, envolvendo o Chelsea, o Chelsea, você pode pensar, ah, Chelsea é um clube modinha, mas não, é um clube extremamente tradicional. Antes de ser comprado pelo Romano Abramovic, o Jimmy Page já era muito fã. Ele sempre acompanhou, teve muito carinho pelo clube Londrina, mas ele nunca é visto no Stamford Bridge, diferente desses outros roqueiros que eu falei, que via e mexe, você tromba com eles nos estádios. Infelizmente, eu nunca tive essa oportunidade. Mais uma curiosidade, agora a última, o vocalista do The Who, Roger Daltrey, ele, no encerramento do Hillsbury, o lendário estádio anterior do Arsenal, agora é o Etihad, ou o Etihad, o Emirates Stadium, valeu Fred, ele fez uma música, é Hillsbury High, em 2006, para fechar uma comemoração, é bem bonito, se não me engano, tem no YouTube ele cantando a música. E galera, é isso, por favor, deixa o like, comenta, se inscreve, e se mais é uma curiosidade que vocês saibam, por favor, deixem nos comentários. Valeu, um abraço!